Esta moda do pezinho Para o ar Toma lá chiquita Toma lá e leva E esta linda moda para a tua terra Vira para a direita Vira para a esquerda Vira para a direita chiquita galega Ponha aqui o seu pezinho Descalce-me essa chinela Ao tirar o seu pezinho Dei meia volta a donzela Ao tirar o seu pezinho Dei meia volta a donzela Toma lá chiquita E toma lá e leva E esta linda moda para a tua terra Vira para a direita Vira para a esquerda Vira para a direita chiquita galega Esta moda do pezinho É moda da minha terra Meu pai vai lá e lava o pezinho E minha mãe não o nega Meu pai vai lá e lava o pezinho E minha mãe não o nega Toma lá chiquita E toma lá e leva E esta linda moda para a tua terra Vira para a direita Vira para a esquerda Vira para a direita chiquita galega Toma lá chiquita E toma lá e leva E esta linda moda para a tua terra Vira para a direita Vira para a esquerda Vira para a direita chiquita galega Toma lá chiquita E toma lá e leva E esta linda moda para a tua terra Vira para a direita Vira para a esquerda, vira para a direita chiquita galega